Vem comigo que tem mais uma moto da Yamaha para 2024 aqui na sua tela, então vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte A Yamaha já vinha atualizando os seus modelos para 2024 E agora acabou de lançar a nova Factor 150 2024 E como esse vídeo é mais rápido, mais direto ao ponto Eu não vou ficar enrolando vocês aqui 5, 6 minutos, tá? Eu vou direto ao ponto, beleza? Então capricha, deixa o like e compartilha para os seus amigos, beleza? Bom, olhando para a Factor agora, para vocês terem uma ideia A moto não teve mudança nenhuma, praticamente A não ser por essa cor aí que vocês estão vendo na tela Lembrando que a proposta da Factor é exatamente essa É uma moto de trabalho, então não tem como esperar grandes mudanças assim E como ela é uma moto de trabalho, ela também ao mesmo tempo é uma moto de entrada da Yamaha É a moto mais acessível que a marca tem até o momento Por ser uma moto mais acessível, isso significa um valor mais baixo na reposição de peças Por isso que muita gente opta por esse estilo de moto E ao que tudo indica, até o momento aqui na matéria que eu estou vendo Não teve mudança nenhuma, tá? A moto ainda está do mesmo jeitão que vocês estão acostumados As opções dessa moto vermelha e preto foram mantidas até o que eu estou vendo aqui, tá? Mas agora tem essa opção aí cinza com azul também, que ficou bacana, ficou legalzinho Essa cor aí mais azul fosco, né? Ficou bem bacana também Também ali teve uma diferença nos adesivos, né? Os adesivos também deu uma diferença ali também É aquilo, né pessoal? A gente já está acostumado, né? Cor e adesivo E mais uma coisa que mudou E também não poderia ficar de fora o valor preço, né? Essa moto também teve um aumento aí no seu valor aí de aquisição Agora ela está saindo por volta de R$14.790, tá bom? É o salgadinho E só para a gente dar mais assim uma incrementada nessa moto Para falar para você, já que a gente está falando, né? Da FEC 250 Essa moto, como ela é uma moto de entrada Ela vem com o sistema UBS, tá pessoal? Que reparte a frenagem É como se fosse o CBS da Honda Mas lógico que esse CBS ou UBS não evita o travamento da roda, tá? A única coisa que faz isso é o ABS Além de vir também com o tambor atrás, né? A freio e com dupla mola na traseira, tá bom? Bem tradicional essa suspensão e o freio também E no motorzinho, pessoal É um monocilindro de 149 cilindradas Capaz de gerar até uma potente 12,2 cavalos a gasolina 2,4 a etanol Com câmbiozinho de 5 marchas Painelzinho que vocês estão vendo aí, né? É um painelzinho até que mais completo ainda Que o da própria FZ25, né? Tem indicador de marcha Olha só para você ver A Yamaha é fora de base E é uma moto para trampo, né? Ela tem seus 127 quilos O tanque com 15,7 litros de capacidade Disco na dianteira de 245 milímetros Tambor de 130 milímetros Pineuzinho 80-118 na dianteira E 90-90-18 na traseira Expensão dianteira com garfo telescópico de 120 milímetros E lembrando que fora essa cor azul fosca aí que vocês viram Ela ainda vem na cor vermelha e preto De resto, nada mudou a não ser no valor Que agora é 14.990 Lembrando que o modelo de 2023 era 14.730, tá pessoal? Lembrando que o modelo de 2023 era 14.790 Então teve uma crescima de 200 reais na tinta Ô tinta cara, né parceiro? Mas é isso pessoal Esse foi o vídeo Mais direto ao ponto Sem enrolação, tá? Porque não tem muito o que ficar falando aqui Beleza? A moto já é mais do mesmo Já está no mercado há tempos E só mudar o cor de novo, né? Mais do mesmo acontecendo, beleza? Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Compartilha para gerar um beijo no coração E tchau! E tchau!